A gente não poderia esperar nada além disso, do Janot, por uma questão da própria filosofia do Ministério Público. O Ministério Público nasceu com a filosofia de acusar o outro, sempre, denunciar. Você pega aí a frase máxima do Ministério Público, que é Indúbio pro societat, na dúvida eu te denuncio a bem da sociedade. Até os advogados das partes reclamam, por que vai denunciar meu cliente, Felipe? Porque ele não é parte da sociedade, em dúvida você denuncia bem da sociedade, mas esse é o lema. Então assim, a cabeça de um promotor e de um procurador é, por dever de ofício e por filosofia de trabalho, digamos metaforicamente, na dúvida eu atiro. Se eu estivesse no lugar do Janot e visse o que eu vi no governo Temer, é óbvio que eu também denunciaria. Depois da fita do Joesley, imagine se vai sobrar. Se já na dúvida, Felipe, um procurador e um promotor denunciam, imagine com uma fita dessa. Eu acho que não teria outra maneira de reagir a esse escândalo, não tem. Vai além da própria filosofia do Ministério Público, que é na dúvida denunciar. Aqui a gente não tem dúvida não, gente, a gente tem certeza e muita certeza que aparece na televisão.